Vamos embora pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora pra um bar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Cara safado, cara zoeira Só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer Fica com raiva, até briga com a mulher Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Eu quis até mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou e a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, beber, cair e levantar Vamos embora, pra um bar, beber, cair e levantar Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levantar Bebê, cair e levantar É isso aí, moçada Bebê, cair e levantar